Masterclass toda voltada para uma situação contemporânea de guerra, de batalha, né? E hoje nós vamos dar continuidade àquela Masterclass da semana passada, da terça-feira, que foi para sacudir a roseira mesmo, né? Despertar mesmo a energia do herói, né? A energia do guerreiro, a energia do sábio. E nesta semana nós vamos aprofundar mais e o foco será a energia do curador. Como que nós podemos tratar traumas? Primeiro reconhecer, como nós podemos reconhecer traumas? Como nós podemos reconhecer em sintomas, em sofrimentos atuais da vida da pessoa, traumas e memórias de guerra? Então hoje à noite vai ser uma aula de tomada de consciência para que a gente possa ativar a nossa consciência do sábio e do curador. Porque as situações extremas, como as guerras, que são situações extremas, coletivas, as batalhas, elas deixam marcas importantíssimas em nós. Marcas importantíssimas, importantíssimas. Para que a gente possa lidar com essas marcas, com esses sofrimentos, ajudar a curar, ajudar a resolver, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos saber identificar. Nós precisamos fazer, como Sun Tzu ensina num livro maravilhoso, que eu recomendo muito para os meus alunos, já desde a formação real de constelações, a formação de consteladores, eu recomendo muito esse livro, que chama Arte da Guerra. Toda pessoa deveria ler, todo terapeuta deveria ler esse livro. Esse livro é um compêndio, ele é um tratado acerca de como que a gente pode fazer, acerca de como nós podemos conduzir a nossa vida. É maravilhoso, maravilhoso. E nesse livro, Sun Tzu, o autor, ele diz assim, para que você tenha chances de uma vitória, você precisa reconhecer o território. Nós precisamos saber identificar, saber diagnosticar. Porque se a gente não sabe diagnosticar, se a gente não sabe reconhecer, se a gente não sabe o que está ali, a possibilidade de resultados, ela se torna muito reduzida. Porque quando nós conhecemos, quando nós sabemos, quando nós realmente sabemos discernir que é a energia do sábio, uma situação de sofrimento, e a quem essa situação se reporta e de onde ela vem, meu Deus, as chances de fazer uma intervenção suficiente, uma intervenção necessária, ela aumenta, as chances aumentam de forma totalmente irrelevante. Eu vejo tantas pessoas tratarem situações de sofrimentos emocionais como se fosse um ato da vontade da pessoa, né? Ontem mesmo eu estava orientando uma aluna acerca de um familiar que estava com um pensamento suicida. E o suicídio, ele é um sintoma. Um suicídio, ele é um sintoma tão, 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 tão relevante, tão importante, que existem estudos específicos acerca desse sintoma. Porque o desejo de interromper a vida não é simplesmente um desejo que nós podemos comparar ao desejo de fazer um passeio, ao desejo de comprar um carro, ou ao desejo de namorar. Quando nós falamos dessas, quando nós usamos uma mesma palavra para um sofrimento tão grande, geralmente o que acontece é que nós tendemos a confundir a realidade. Nós tendemos a confundir, porque não depende da vontade da pessoa. Eu posso controlar a minha vontade de comer maçã? o meu desejo de comer um alimento. Mas quando esse desejo, entre aspas, ele está organizado de uma forma inconsciente, que tem a ver com lealdades, com memórias inconscientes, a pessoa não consegue controlar o desejo. Ela luta terrivelmente, luta terrivelmente. e quando não vê simplesmente o seu organismo, todo o seu ser, estar como que sob um comando daquela energia poderosa, daquela energia terrível do perpetrador e da vítima. Então, esse é apenas um exemplo de como é importante nós sabermos nós sabermos identificar, nós sabermos discernir. Então, eu ainda ontem falava com essa aluna, quando chega uma pessoa, quando nós temos um familiar, uma pessoa próxima de nós, um amigo, que demonstra esse sofrimento tão grande como se a morte chamasse, como se a morte puxasse para ela, como se nada fizesse sentido. Nós não podemos falar para essa pessoa, lute, lute, pare com isso, vá se divertir, vá passear, olha como a gente te ama. Todo esse discurso, ele é um discurso que sobrecarrega muito mais a pessoa. Oi, Araceli, que delícia que você está aqui. Esse é um discurso que sobrecarrega muito mais a pessoa que já está sofrendo desse sintoma. Não é porque ela quer, é óbvio que ela está lutando com todas as forças, mas nada faz sentido. Então, quando nós deparamos com esses sintomas, com esses sintomas intensos, com esses sofrimentos intensos, o que nós precisamos saber? Nós precisamos buscar a verdade. Nós precisamos buscar a verdade, a verdade sobre o sofrimento humano. Buscar essa verdade para que a gente possa discernir esse sofrimento, de que forma ele pode ser resolvido. Ele não vai ser resolvido com um conselho. Ah, veja, os seus filhos estão lindos, a sua esposa maravilhosa, tudo que você já conquistou, isso tudo só aumenta o sofrimento da pessoa, porque a pessoa já está sobrecarregada por essa memória epigenética, por esse impulso inconsciente de ser atraído para a morte, como se a morte fosse a solução para tantas coisas. E agora eu quero desenvolver com vocês um raciocínio, um raciocínio que é assim, que é tão, é tão forte, é tão difícil, né? É difícil até para eu falar sobre isso porque é uma dor que a humanidade carrega, né? Eu tenho acompanhado, vocês sabem disso, eu sou uma das voluntárias, é, eu sou uma das voluntárias, eu estou de voluntária, como se fosse uma cruz vermelha, virtual, assim, virtual, mas é real, né? Na guerra da Ucrânia, isso. e aí a gente sabe, né, dos bombardeios, de uma pessoa que perdeu o braço, que perdeu a perna, que perdeu a família, o que uma pessoa sente num momento desse, né? Nada, nada tem sentido na vida do que nada faz sentido na vida, apenas a morte faria sentido. Tipo, Deus, me leva também, Deus, o que eu vou fazer agora aqui no meio da cidade destruída? A minha esposa, que estava lá na maternidade para dar à luz, morreu, as crianças, a criança que estava no seu ventre morreu, só restou eu e um cachorro? Não é uma questão de vontade consciente de não viver, é um sentimento de profunda dor, de profunda dor no organismo, no espírito, é um desejo profundo de onde que eu vou encontrar aqueles que eu amo? Onde que eu posso, talvez, reviver a paz ou a alegria ou o encontro? Só se eu for até eles, porque eles não tem como voltar aqui, mas se eu for, quem sabe a gente se reúna de novo. São movimentos inconscientes do espírito, da dor do coração partido. Claro, que naquele momento é lindo da gente ver, é lindo da gente ver a pessoa, ela se supera, ela reúne todas as forças e com o coração destruído, com tudo destruído, elas conseguem sobreviver. Quantas histórias dos nossos antepassados, nós sabemos, quantas e quantas pessoas, por exemplo, a pessoa diz assim, o meu avô sobreviveu porque ele veio para o Brasil, ele deixou uma Europa em guerra, mas os irmãos dele todos faleceram. esse avô que veio, ele sobreviveu, ele lutou com todas as forças e ele conseguiu, apesar da dor, do sofrimento, da grande, como se diz, da grande medicina que seria a morte numa situação daquela, do tipo, muito melhor estar morto do que você estar vivo vendo uns destroços desses. Vocês têm acompanhado a situação da guerra? A gente tem que acompanhar, principalmente os terapeutas. Nós, terapeutas, a gente tem que acompanhar, se tornar um voluntário, ir lá, ter a coragem, do coração estar despedaçado e você estar ajudando o seu irmão, sabe? Mas não é só lendo as notícias que passam nos meios, é você fazer parte de um grupo que realmente arregaça as mangas e vai dizer, eu estou com vocês. Por quê? Porque nesse momento nós ativamos uma medicina natural em nós, que é eu, como curador, mergulho na dor do meu irmão que sofre e ajudando ele a transitar por essa dor, eu me fortaleço e vou curando também em minhas, minhas dores. Vocês veem como que é sistêmico, né? Como que é uma grande constelação ao vivo, né? É lindo demais. Ah, quem quiser vir pra frente de batalha, de ajuda, né? De ajuda humanitária, de uma cruz vermelha, pode mandar um direct pra mim que daí eu mando o link do nosso grupo, tá? Que é um grupo no Telegram maravilhoso, assim. O que a gente faz, Xanda? A gente envia prece, a gente envia amor, né? A gente constela, a gente envia dinheiro e se for preciso a gente vai pra lá pra ajudar as pessoas, a gente ajuda as pessoas de cá, a gente faz atendimento, enfim, é trabalho de verdade, né? Não é porque é um online que faz de conta, não é? Não, é de verdade mesmo. Então, o que que eu estou falando com vocês? Eu estou falando que esses traumas de guerra, no aparente do aparente, essas experiências de dor, de sofrimento, de guerra, no aparente do aparente, elas vão cessando com o tempo, né? Passou, reconstrói as cidades, né? Aquela situação de bombardeio, tudo cessa, né? E a paz, entre aspas, volta a reinar. Mas pra onde que vai todas aquelas experiências de sofrimento, de violência, de caos, de separação, gente? A gente vê aquelas crianças se despedindo com as mães e os pais voltando pra guerra, o masculino ferido. Viu, William? Você tá aqui, meu, vindo agora? De repente, o William Celso, querido, tá vindo pra cá. A gente tava conversando sobre isso agorinha mesmo. O masculino ferido. Esse masculino ferido do planeta, do universo, ele praticamente não tem trégua pra ele voltar pra casa. É uma batalha atrás da outra, né? É uma grande primeira guerra mundial, é uma segunda grande guerra mundial, e aí vem a batalha do Irã, a batalha do Iraque, a batalha não sei de onde, e daqui a pouco, e agora, né? De novo, essa batalha tão grande lá. O masculino, ele, ele, ele fica o tempo todo à mercê de um sistema capitalista predatório, de tanto sofrimento, de tanto sofrimento, de tanta escassez, né? Porque o mundo é um mundo de abundância, né? O planeta é um planeta de abundância, a gente não precisa brigar por petróleo, a gente não precisa nem de petróleo pra dirigir, pra nos transportar, hoje já tem carros movidos a outras formas de energia, né? De tudo, enfim, não precisa, mas por que que a gente ainda fica dentro dessa situação de disputa, ouvir o metal capturando as pessoas de uma vida de paz, de uma vida de paraíso, de uma vida do sonho divino e colocando as pessoas e matando umas as outras? Coisa mais triste, tipo, eu não sei por que que eu tô atirando, é porque o governo me mandou atirar e eu tenho que cumprir esse mandato, tô aqui atirando, mas não é porque eu não amo o meu irmão. Então, são disputas de grandes egrégoras de poder que não tem a ver com a pessoalidade do indivíduo. Mas o que que acontece? Acontece que essas energias, que essas experiências, elas não cessam quando termina uma batalha. Elas têm que ser elaboradas, elas têm que ser transformadas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser zeladas, senão elas simplesmente, elas ficam ali à espera, à espera do quê? De serem curadas. Se a gente não age de uma forma consciente, de uma forma sábia, de uma forma realmente organizada, gente, gratidão, vocês estão comprando selos aqui, isso mesmo, compra mais selos que o Instagram começa a mostrar para muito mais gente. Ai, que delícia! Quanto que é um selo, mestra? Cinco reais, gente, é um picolé que você oferece de presente para a mestra. Será que essa live toda não merece pelo menos um picolé, né, para a gente brindar? Então, compra aqui um selo, isso mesmo. O que mais que você faz? Você manda esse aviãozinho para bastante gente, tá? Cinco pessoas, já fica muito, muito bom. Então, nós precisamos, nós precisamos entender que uma guerra, ela não termina quando cessa a batalha. E se nós não trabalharmos de forma energética, de forma espiritual, de modo a elaborarmos essas energias de perpetrador e vítima, as guerras vão continuar. e é o que Albert Einstein falava, ou o terceiro milênio será de amor ou não será. Então, os terapeutas, os consteladores, gente, tem muito trabalho a ser feito. Não é para nenhum constelador, para nenhum terapeuta ter agenda ociosa, ter uma vaga sequer na agenda. É para ter lista de espera, de tanto que a humanidade precisa de cura, de cura, cura dessas memórias, de cura desses traumas, cura desses traumas. Senão, sempre vai ter uma erupção, vai ter uma eclosão. Aí, novas batalhas vão acontecendo em outros pontos da Terra, para que essas energias possam ser vivenciadas numa tentativa espontânea da natureza reorganizar essas energias. de que modo que nós devemos agir, fazer? Reconhecer no momento presente quais são as energias de guerra que atuam sobre os nossos sistemas. Vocês já observaram como isso é comum dentro dos sistemas? Vocês já observaram? Responde sim quem já observou. Responde sim quem já observou isso acontecendo no seu sistema. Responde sim quem já, por exemplo, tem pesadelos. Tem famílias que sempre tem elementos que tem pesadelos. 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 A pessoa acorda gritando, gritando, gritando. O que que é? Memória de trauma de guerra. Outra coisa que traz memórias de traumas de guerra. Não tem gente que tá sempre assaltando a geladeira? Assaltando a geladeira. Ou gente que esconde alimento nas gavetas. No armário, na bolsa sempre tem que carregar um alimentozinho. O que que é isso? Trauma de guerra. Memória de trauma de guerra. Vocês têm acompanhado, meus amores? Acompanha isso. Olha, isso nos empodera como terapeutas, como consteladores, como pessoas. Sabe, a verdade vos libertará. A gente fala, não é com eles. É com a gente, é comigo. O que que tá acontecendo? As pessoas têm muitos lugares lá onde o alimento chega é um... uma porçãozinha de um alimento qualquer. E se a pessoa come todo aquele alimento naquela hora, ela vai ficar três, quatro dias. Tem lugares na Ucrânia que não tá chegando nem alimento. Vocês podem imaginar? aí a gente olha, a gente não olha só o que está acontecendo agora, a gente olha o que está acontecendo agora, isso são as nossas lentes, mas a gente olha onde? A gente olha pros nossos antepassados e a gente olha pros nossos, pras pessoas contemporâneas do nosso sistema atual. A gente fala assim, mas escuta, por que que essa pessoa, um filho, um irmão, enfim, alguém dos seus familiares, por que que essa pessoa tá sempre na defensiva? Por que que essa pessoa passa dias e dias sem se alimentar? Quem que está ali? Não, mas parece que essa pessoa, não é, não parece ela que está ali, porque não é ela mesmo, gente, não faz sentido, sabe? Olha lá a Mayra falando, ela e a filha eram sonângulos, certamente curaram, porque você tá usando o verbo no passado, né? Como é que a gente cura? Cura com constelação. O que que é constelação, mestre? Nunca ouvi essa palavra, tem alguém aqui que nunca ouviu essa palavra? Então, deixa eu explicar pra vocês. É uma terapia que leva a pessoa a mergulhar dentro daquele sentimento, daquele sofrimento, com segurança, com amor, e ajuda a transformar aquele sofrimento. É como se fosse uma meditação, como se fosse uma meditação. Por fora, tá tudo igual, só que na mente, no coração, né, Abraão? É por dentro, Abraão. Então, vai acontecendo a cura daqueles sentimentos, daqueles sofrimentos, daquelas agonias, e vai curando, curando, curando a pessoa. Porque nós temos uma ideia mecanicista de que as coisas aconteceram lá. Aí, aconteceu lá, o meu avô teve que fugir da Alemanha, e eu, nossa, e o meu pai veio pequenininho de lá. E a gente tem uma impressão que isso faz parte apenas da história, da organização, dos livros, dos fatos. Mas isso, meus amores, não está lá. Isso está aqui e agora. Porque o lá, de forma quântica, não existe. Sabe, é igual eu falar pra vocês assim, experimenta uma maçã. Não, mestre, eu não tenho uma maçã aqui. Mas imagine uma maçã saborosa, doce, deliciosa, maravilhosa, suculenta. Imagina que você está comendo essa maçã. Alguém está fazendo esse exercício? Não é possível a gente sentir as glândulas salivares da gente funcionando? Não tem maçã nenhuma aqui, mas onde é que está a maçã, mestra? Está aqui, estou comendo, olha que maçã. Que delícia, igual a nininha faz. Ai, que delícia. E aí, isso significa que a nossa mente inconsciente não separa o que é uma experiência do aqui e do agora, concreta, física, de uma experiência antiga. antiga, antiga, de uma forma mecanicista, de uma forma literal. Mas, o meu sistema, o meu inconsciente percebe como aqui e agora, aquilo que aconteceu lá no passado. Então, no aqui e no agora, nesse aqui e agora presente, pequenininho, mecanicista, está tudo bem comigo, as pessoas me respeitam, me tratam bem. Mas, por que que eu sempre reajo de uma forma desproporcional quando alguém me dá um feedback corretivo? Ou, quando alguém fala comigo, hum, esse bolo ficou saboroso? Ou, puxa, me avisa a próxima vez que você se atrasar. E a pessoa já sai com as, dando tiro para todo lado? Por que que ela faz desse modo? porque é uma memória de guerra. Ela está sempre na defensiva. Pessoas que estão sempre na defensiva estão carregando memórias de guerra. Memórias de guerra de quem, mestre? Dos seus antepassados, meus amores. Porque o amor não esquece. O amor não esquece. A gente está falando sobre memórias de guerra, meu amor. Memórias e traumas de guerra. O sonambulismo é um sintoma que olha para traumas de guerra. Você já pensou agora os nossos irmãos lá na Ucrânia? Como é que você vai dormir em paz com tanto bombardeio? Sabendo que seu filho morreu anteontem, o seu sobrinho também provavelmente já morreu na guerra e tal. Como que você vai dormir? Não tem como dormir em paz. Não tem jeito de dormir em paz. Não tem jeito. Como que a gente vai dormir em paz se nós somos seres sistêmicos e a vida do meu irmão é a minha vida também. E se a vida do meu irmão já pereceu, será que a minha não vai perecer também? Nós somos seres sistêmicos. É só no aparente do aparente que sou eu aqui, é a Ana ali, é o Natan ali, é a Araceli ali, é o Rinan ali, é a Marils ali. Viu? Então, é isso, querida. Aí, a gente, aí olha só como que as coisas são. aí você tem uma memória de guerra, o sonambulismo. Aí trata essa memória de guerra, tratou o sonambulismo. Constelação cura? Nossa, isso cura, claro que cura. Curou, tratou o sonambulismo, parou, resolveu. Daqui a pouco, o que acontece? a criança vai para a escola e a criança começa a sentir que lá na escola ela chora, ela não quer, ela não quer ficar aqui, ela quer ir embora com a mãe. Aí as pessoas falam, mas por que você quer ir embora com a mãe? Você queria tanto vir para a escola. Por que você não quer ficar aqui? Memórias de guerra. Vocês já pensaram quantos estão capturados, trancados e separados da sua família? Agora? Agora, 2022, mas agora também, 1940, 1914, isso está agora. A nossa mente inconsciente, o profundo movimento do espírito não reconhece esse agora, agora aqui, o passado lá, não existe passado. Passado é quando passou de verdade. Enquanto não transformou, não é passado. Aí a criança vai para a escola. Dentro dessa memória de guerra, ela não quer ficar na escola. O que a gente deve fazer quando a criança não quer ficar na escola? A gente deve autorizar que a criança fique com seus pais. Porque é uma constelação espontânea, uma constelação natural, que a gente vai trabalhando pouco a pouco isso. Tipo, tudo bem, querida, se você sente mais segurança lá, tudo bem. Leva as tarefinhas para fazer em casa, os aprendizados. E quando você se sentir segura, aí você vem para casa, aí você vem para a escola. Porém, o sistema não tem consciência disso. Vocês estão vendo como pedagogia sistêmica é algo fundamental dentro das constelações? todo terapeuta precisa estudar, todo constelador precisa estudar pedagogia sistêmica. Porque essas memórias também estão na escola, também estão no âmbito da educação. O que que acontece? A criança encontra na escola o perpetrador. Porque em todos os sistemas tem a energia do perpetrador e da vítima, a energia do perpetrador e da vítima. e lá na escola o perpetrador ele não está com cara de soldado, né? Todo camuflado. Não. Ele está camuflado na posição da diretora, na posição da orientadora, na posição da equipe da escola que fala para a criança não, você não vai para cá, imagina. Você vai se adaptar? Não, mãe. Ela só chora enquanto você, enquanto por uns dias. Depois você vai ver, ela acostuma. Não é que acostuma, meus amores. O lixo só entra para debaixo do tapete. o trauma só volta para o inconsciente. Mas esse trauma ele vai se mostrar um dia de novo. Traumas não tratados eles se mostram de novo. Por exemplo, aí a pessoa espicha, né? Tudo bem, se acostumou realmente. Aí a diretora, né? O pessoal da escola fala assim, a equipe escolar ainda diz assim, tá vendo? Não falei que ia se acostumar? Com toda criança é assim que acontece. Com muitas crianças é assim que acontece, mas as mães sofrem mais do que eles. triste, né? Triste, gente. O discurso consciente da ignorância é uma coisa dolorida. É o que o Cristo falou, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas o que a gente precisa fazer? Consciência, 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 consciência. Essa pessoa, então, veja, tinha o sonambulismo, tratou o sonambulismo, foi para a escola, não queria, não queria ficar na escola, tinha tristeza de ficar na escola, sofria, chorava, aí a equipe escolar, claro, convenceu essa mãe, esse pai, concordou que o filho ficasse, que o filho ficasse, né, na escola, a criança se acostumou na escola, o discurso foi, tá vendo como é que acostumas? Mãe sofre muito mais. Essa pessoa vai espichando, não é crescendo, vai espichando, porque, né, os traumas estão todos ali debaixo do tapete, começa a namorar, né? Tem lá um namoradinho com 15 anos, 16, 18, 19, um namoradinho, o que que acontece? Relacionamento abusivo, o namoradinho começa a colocar a namorada linda, maravilhosa, aquela princesa, no cativeiro, trauma de guerra, todo o sistema carrega, menino, mas por que que você trata assim sua namorada? Ela é uma pessoa tão maravilhosa, não sei, eu morro de ciúmes dela, se eu pudesse, eu engolia, se eu pudesse, eu não deixava ela nem ir pra aula de inglês, nossa, não, ela não tem que olhar pra ninguém, ela tem que ficar comigo, cativeiro, perpetrador, nem o garoto sabe por que que ele propõe um relacionamento abusivo, nem a garota sabe por que que ela se submete a uma relação abusiva, porque agora vocês sabem, né, Ione, né, Lu? Olha que lindo, olha a Lu Andrade falando, eu vivi isso, lindo, gente, quando vocês vêm aqui e falam, eu vivi, isso faz sentido, sabe o que que acontece? Vocês estão constelando, vocês estão constelando, sem saber, vocês estão constelando, sem saber, eu estou tocando o coração de vocês, o coração de vocês está sendo tocado por esse amor, por essa consciência, por essa verdade, e está curando, está libertando, a verdade vos libertará, quando um conhecimento toca o coração da gente, que a gente diz, agora eu sei, meu Deus, você já constelou, mestre, então quer dizer que eu não preciso ir para a terapia, colocar esse tema? Vai, meu amor, porque cura jornada, de repente você já curou 35%, e ainda tem 65% para continuar curando, né, mas agora você sabe, o caminho da cura, agora você já sabe o que que é, então, oi Ariane, meu amor do meu coração, a minha filha está vivendo isso, olha lá, é isso, é isso, traumas e memórias de guerra, é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, na nossa Masterclass, como reconhecer, como reconhecer os sofrimentos, as situações que a pessoa vive no presente, e que são memórias de guerra, que são traumas de guerra, e como conduzir constelações de forma eficaz, quer dizer, como conduzir constelações de forma eficaz, nós vamos trabalhar na nossa próxima Masterclass, nessa Masterclass de hoje, nós vamos aprender a identificar os sintomas que olham para memórias e traumas de guerra, são inúmeros, vocês já viram pessoas que, já deve ter visto, vou só falar e depois vocês me respondem aqui se viram ou não, imagina pessoas, a pessoa que ela tem, tem dinheiro, ela consegue, ela conquista dinheiro, conquista, daqui a pouco ela perde tudo, daqui a pouco ela constrói tudo, daqui a pouco ela perde tudo, daqui a pouco ela reconstrói tudo, o que que é isso? Trauma de guerra, o que que aconteceram com os nossos antepassados, gente? Por exemplo, os antepassados, pessoas que tem antepassados judeus, o que que aconteceu com o povo judeu? É uma história de força, de determinação, de resiliência, de perde, constrói, perde, reconquista, é destruído, sobrevive, refaz, memórias profundas de guerra, que principalmente nós, eu também sou, uma descendente de judeu carrega, então, quando nós conseguimos constatar, perceber esses sofrimentos, e identificar de onde veio, nós já estartamos um processo de cura, quer dizer que não é uma vontade minha, não é porque eu não fiz o Empretec, ou porque eu não apliquei o Empretec, não é porque eu não isso, não aquilo, não é porque eu não fiz pós-doutorado, ou apesar de, não é por nada disso que essa situação acontece, acontece por falta de quê? de curar essas memórias transgeracionais traumáticas, olha a Lu contando aqui pra gente, os avós de ambos os lados, vieram, claro, fugindo de Espanha, de Polônia, de Ucrânia, então, não se admira, que esses sofrimentos, do tipo, a pessoa, tá tudo bem na vida dela, daqui a pouco, daqui a pouco, no ambiente de trabalho, ela começa a sofrer traição, hoje mesmo eu tava falando com uma aluna, tava tudo bem, ela dando o máximo dela, tava tudo correndo em paz, fazendo o melhor dela, todo mundo amando, os clientes, aí vem lá, vem lá uma mentira, vem lá uma calúnia, o que que é? O que que acontece numa grande guerra, como essa da Ucrânia? Mentiras, calúnias, entendeu? Tudo por conta de tomar o poder, porque guerra, o que que é? Guerra é o amor ao poder, guerra não é o poder do amor, é o inverso, é o amor ao poder, e pelo amor ao poder, pela necessidade, de supremacia, de, de domínio, de poder, de ganância, do vil metal, nós oprimimos os nossos irmãos, não porque nós queremos, porque nós não temos discernimento, porque nós somos como que fantoches, nas mãos de grandes poderes, a verdade vos libertará, meus amores, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece, essas, essas pequenas verdades, essas verdades sistêmicas, o que que a gente se dá conta? A gente se dá conta, que a gente tem escolha, que a gente pode escolher, de que lado da batalha, a gente vai ficar, que a gente pode escolher, como é que a gente vai se comportar, de modo a constelar, um filho teu não foge a luta, vocês lembram essa hashtag linda? O que que eu vou fazer agora? Eu não vou simplesmente dizer, a guerra é com eles, não, a batalha está acontecendo lá, naquele território, mas a guerra é com todos nós, é para todos nós, é oportunidade de cura, para todos nós, estive preso, e me desse de comer, tive fome, estive preso, e me visitasse, estive fome, e me desse de comer, o que que eu estou fazendo, no sentido constelatório, porque neste momento, não sou eu que estou, naquela situação de calamidade, mas os meus irmãos estão, e o que dói, no coração do meu irmão, não é os outros, porque os outros não existem, dói no meu coração também, então, eu entro, dentro dessa energia constelatória, dentro dessa energia, de amor, que é o poder do amor, olha que coisa linda, é o poder do amor, não é com os outros, não é com você, é comigo, é com todos nós, e eu começo a constelar ao vivo, eu aproveito essas ondas, de frequências planetárias, de acontecimentos planetários, de eclosões, de erupções, e eu falo, agora eu sei, agora eu tenho a energia do sábio em mim, agora eu tenho a energia do guerreiro, agora eu sei, agora eu sei, que o meu irmão, que está lá, na Ucrânia, talvez ele vá ter alimento, se eu fizer uma doação, e eu vou fazer uma doação, para o meu irmão, ter a condição dele sobreviver a isso, o meu irmão, que está no Malau, e no campo de refugiados, eu vou fazer uma doação, porque, a caridade, ela é o princípio, a caridade, é o princípio, da prosperidade, se você quer ter prosperidade, na sua vida, você tem que praticar a caridade, olha que coisa mais abençoada, meus amores, isso aqui é, isso aqui é curso avançadíssimo, de saberes sistêmicos, quando a gente entra, dentro desses movimentos constelatórios reais, não é ficção, eu fiz uma constelação aqui, e aí eu fui lá, abracei o meu avô, meu trisavô, não sei que avô que era aquele lá, que estava com a perna, por conta de um bombardeio, sem uma perna, sem um braço, e ele chorava tanto, e eu abracei ele, abracei a minha avó, e agora, e agora, eu estou bem, estou livre, graças a Deus, e as guerras, elas realmente servem, para a evolução da humanidade, para de fazer constelação, marca Pedrinho, serve, serve, elas são necessárias, não, elas só são necessárias, por conta da nossa ignorância, porque se a gente, não fosse ignorante, a gente conheceria a verdade, e a verdade nos libertaria, então as guerras, não são necessárias, elas são a verdadeira expressão, da nossa ignorância, do quanto que nós ignoramos, o poder do amor, do quanto que nós ainda estamos, no outro extremos, no outro extremo, com amor, ao poder, com apego ao poder, todo mundo, vai parar na Universidade das Minhocas, o que morreu, agora, no bombardeio, o que faleceu, de morte natural, aos 90 anos, o que faleceu, por conta de um acidente, automobilístico, na Fórmula 1, em pleno, 33 anos de idade, todos nós, vamos para a Universidade das Minhocas, é verdade, isso faz parte, da natureza humana, nós somos seres, orgânicos, e que um dia, esse corpo, se dissipa, mas não precisa, não precisa de ser assim, não precisa dessa, dessa competição, não precisa, isso é desnecessário, isso mostra a nossa ignorância, então, quando nós trabalhamos, uma constelação, que a gente elabora, o nosso trauma de guerra, ou uma, eu elaboro, o meu sonambulismo, que era um trauma de guerra, eu curo isso, e eu digo, ah não, as guerras são necessárias, gente, isso é um, um desfavor, que a pessoa cria, para si, e para a humanidade, porque não são, a gente tem que ter arrependimento, a gente tem que olhar, e falar assim, que tristeza Deus, eu imagino a tristeza, que o senhor deve estar sentindo, aí, de olhar para esse planeta, tão lindo, e as pessoas, ao invés de usar o fogo, a água, o átomo, o que quer que seja, para a grandeza, para o usufruto, para a delícia, porque esse planeta pode ser um paraíso, foi para isso que nós fomos criados, para usufruir dessa grandeza, o povo fica destruindo a si mesmo, Deus, eu acho, Deus, que o senhor está muito triste, com todos nós, perdão, 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 eu vou jejuar, eu vou orar, em prol, da guerra cessar, Deus, eu não posso, pegar um trabuco, uma carabina, sei lá, um míssil, porque eu não sei fazer nada disso, e acho que isso também não resolveria, mas eu vou emanar, uma energia de paz, de decisão, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer um pix na conta lá, para ajudar, é de verdade, é real, Abraão, não é só teoria, sabe, porque muitos terapeutas, muitos consteladores, eles ficam só na teoria, igual essa história que eu contei, constelou o sonambulismo da criança, depois a criança foi para a escola, e o perpetrador e a vítima, estavam legitimados, institucionalizados, no papel da equipe escolar, contra a senada com a família, a família no papel de vítima, e a escola no papel de perpetrador, mas, é a escola que manda, o filho ficou trancafiado lá, porque afinal de contas, o que a mãe vai falar, vai argumentar, porque os pais não sabem, né, quem sabe é a escola, quem sabe é o pós-graduado, quem sabe é o doutorado, triste, né, gente, o que eu tenho ajudado de mães, a não deixar os filhos, serem capturados, pela instituição escolar, e viver novamente traumas de guerra, é uma coisa impressionante, eu tenho que lembrar as mães, dizer, querida, agora você não é mais vítima, agora você é protagonista, agora você, agora é uma constelação ao vivo, que a vida está pedindo de você, não deixa seu filho para trás, não deixa seu filho trancado em bunker, não deixa em nenhum lugar, traz ele com você, junto com você, traz ele de volta para casa, não precisa mais ficar capturado, ficar no exílio, ficar sofrendo torturas, gente, constelação se faz ao vivo, quando nós temos uma consciência, de que a gente não deve mais viver, dentro dessa memória opressiva, do noticiário, nós temos que ir além, aí essa criança fica trancafiada lá na escola, daqui a pouco um relacionamento abusivo, daqui a pouco outro relacionamento abusivo, daqui a pouco Maria da Penha, e não adiantou mais Maria da Penha, ela foi, foi morta, morreu, morreu que jeito mesmo, morreu com tiro pelas costas, o que está acontecendo lá, na guerra, tiro pelas costas, é daqui para ali, treleu, ou não leu, é tiro em qualquer canto, memórias de guerra, essas coisas precisam ser limpas, limpas, cuidar, síndrome do pânico, gente, é memória de guerra, memória de guerra, a pessoa tem uma sensação, de que ela vai ser capturada, a qualquer momento, de que um grande perigo, vai acontecer, ou de que ela vai ficar, sem alimento, de que ela vai ficar, sem amor, de que ela vai ficar, abandonada, isso não é ilusão, isso merece respeito, são sintomas de sofrimento, sofrimento, e que precisa de tratamento, como é que a gente trata? Por meio de intervenção constelatória, por meio de terapia, por meio de terapia, de terapia, de constelação, de intervenção sensorial, de prece, de oração, de transformação, de florais de bá, de homeopatia, de reiki, senão, esses sintomas, eles vão passando, de geração em geração, porque no universo, nenhuma energia se perde, no universo, tudo, tudo se mantém, até que seja transformado, em luz, é assim que, assim que Deus fez, a nossa natureza, a natureza, de todo o planeta, do lixo virar adubo, de um sofrimento, se transformar em pérola, da sombra, se transformar em luz, é assim, a natureza, planetária, é assim, de cada vivente, é assim, de cada ser, é assim, então, não tem esquecimento, não tem isso de, eu me esforcei, ou fulano se esforçou, eu dei tanto conselho, falei tanto, e tal, e agora, fulano, agora não, acabou, acabou aquele, aquela coisa, de ficar assaltando a geladeira, de ficar carregando alimento, cuidado, cuidado, a pessoa, ela pode transformar um comportamento, porque foi uma intervenção comportamental, que fez com que aquele comportamento cessasse, mas a energia não cessa, ela vai se mostrar em outro lugar, eu vou contar um exemplo aqui da nossa família, quando os meus filhos chegaram, para quem não sabe, eu sou mãe, mãe por via adotiva, de sete filhos, na certidão de nascimento, e vários outros que ainda não estão, na certidão de nascimento, e aí, quando o meu grupo, um grupo de seis irmãos, que eu ganhei, que então, são parte dos filhos, que estão na certidão de nascimento, o Guinho, ele chegou e ele disse assim, mamãe, eu queria ter nascido da sua barriga, mamãe, eu queria ser seu filho desde sempre, e o Guinho falou, mamãe, eu queria te dar um cachorro, um filhotinho de cachorro de presente, eles escreveram cartinhas, falando o que eles queriam me presentear, dar de presente, para a mamãe no Natal, um queria dar bolsa, outro queria dar perfume, outro, enfim, e o Guinho queria me dar um filhotinho de cachorro, eu falei, aí tem coisa, porque eu sou consteladora, porque eu sou especialista em pedagogia sistêmica, porque uma das coisas que eu sei fazer divinamente é constelação de criança, aliás, é constelação de trauma de todas as idades, eu sou a primeira consteladora que desenvolvi uma metodologia, uma forma, ensinei os meus alunos a fazer constelação de criança, pronto, e aí, eu pensei, tem irmãos que estão em perigo, eles têm outros irmãos que estão em perigo, muito rápido, digamos, uma semana, depois desse fato, ou ali mesmo, menos de uma semana, nós descobrimos que realmente isso era verdade, e já tem quatro anos que eles estão aqui comigo, e isso realmente acontece, quando o Guinho chegou, ele só manifestou essa vontade, esse desejo, enfim, de me dar um filhote, de ter nascido, de ter sido sempre meu filho, desde que nasceu, uma graça, a gente até tirou umas fotos dentro da mala, porque ele falou que a mala era minha barriga, que ele ia nascer, e eu falei, isso mesmo, meu filho, e tá nascendo, e a gente tirou fotografia, e tudo mais, coisa mais deliciosa do mundo, as crianças, elas estão dentro do campo, e dentro dessas memórias sistêmicas, naturalmente. Bem, essa situação, ela foi se agravando, e, enfim, a gente no mundo dos homens, às vezes não consegue fazer muita coisa, apesar da gente não desistir, um filho teu não foge à luta, o Guinho começou a roer unhas, e essa situação, a gente não conseguia resolver, não conseguia resolver, não conseguia resolver, enfim, desses irmãos dele em risco e tal, e eu não posso falar mais nada sobre isso aqui agora, essa situação não foi resolvida, ela foi cada vez mais piorando, se agravando, e o Guinho aqui em casa, há dezenas e dezenas, milhares de quilômetros de onde está, onde estão, enfim, essas pessoas, essas pessoinhas que são irmãos, o Guinho, sem saber conscientemente do que estava acontecendo, além de roer unhas, começou a arrancar o cabelo, trauma, trauma, trauma de guerra, trauma de captura, porque tem na história da nossa família, e eu digo nossa, porque do meu lado, da minha família biológica, tem do lado da família biológica deles, também tem, situação de pessoas que foram capturadas, capturadas do seu povo, trancadas, ficadas em cativeiro, e obrigadas a conviver com outras pessoas, com outros hábitos, de outras formas, e a gente está vivendo isso, nesse momento presente da nossa vida, do que que a gente vai fazer, constela, 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 então, como que a gente constela isso, mestre, eu vou ensinar no treinamento avançado, de constelações, de memórias e traumas de guerra, mas hoje à noite, nós vamos ampliar a nossa percepção, e o nosso entendimento, acerca desses sintomas, acerca desses sintomas, isso está ajudando vocês? Eu desejo que esteja ajudando vocês profundamente, uma das coisas, uma das situações que nós pais podemos observar, nos nossos filhos, acerca de sintomas que mostram memórias e traumas de guerra, é o apreço das crianças por jogos de batalha, por jogos que envolvem artilharia, também por personagens onde tem, por histórias, animes, não sei como diz essas coisas assim, que tem as crianças órfãs, às vezes eles querem assistir o Rei Leão, 10, 20 vezes, por quê? Porque é a história dele, ele está se constelando, ele está se trabalhando, então, quando nós pais temos consciência disso, como que nós vamos fazer? nós vamos criar um ambiente favorável para a cura e para a transformação, que delícia, 124 pessoas, isso está ajudando vocês? Responde sim, se essa constelação, se essa live constelação está te ajudando, descreveu a sua vida e a vida da sua filha, gratidão, minha querida, gratidão, a verdade vos libertará, isso, vem hoje à noite, às 19 horas, o link está aqui na bio, você clica ali no link, daí você participa de um grupo no Ates, ali naquele grupo, você recebe o... o link da sala Zoom, para você vir para a aula, é isso, é isso, então, pessoa que assalta a geladeira, que fica com medo de passar fome, que fica com medo de morrer debaixo da ponte, vocês já viram quantas pessoas, na vida, que se submetem, a situações, a situações horríveis, né, de trabalho, de assédio, de tudo, e elas ficam, por quê? Porque elas estão com a memória do cativeiro, com a memória da vítima, não é bem ela que está ali, é toda uma memória epigenética, que está acompanhando essa pessoa, vai adiantar o esforço? Não vai, porque ela vai encontrar novamente essa energia, numa outra oportunidade, numa outra circunstância, até que ela trabalhe essa energia, vocês já devem ter visto, o caso de pessoas, esses tempos tinha uma senhora, não sei se ela é viva ainda, uma atriz, que a gente olhava a revista Caras, ela tinha, ela encontrou um namorado, bonito, jovem, lindo, maravilhoso, daqui a pouco, relacionamento abusivo, tá, 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 aí se separava, dali a pouco, outro relacionamento, uma pessoa bonita, maravilhosa, bacana, daqui a pouco, de novo, era só a gente ir passando as páginas da revista Caras, que ia, as repetições, né, o padrão, o que que isso significa? Memórias transgeneracionais de opressão, de ter sido vítima de guerras, os perpetradores, os abusadores, eles também carregam os traumas de guerra, lá, eles eram os perpetradores, eles eram os abusadores, eles eram os, como é que fala, os guardas do cativeiro, os, os torturadores, enfim, são energias terríveis que pesam sobre o sistema, são energias terríveis, então, nós, terapeutas, nós, consteladores, nós, viventes, quando nós entendemos essas situações, nós temos a oportunidade de curar as nossas vidas, agora, mestre, a verdade está me libertando, agora eu sei. Gente, eu tive uma cliente uma vez, que a gente, que ela carregava gagueira, eu acho que eu contei isso na Masterclass da terça-feira passada, uma gagueira terrível, 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 e já tinha feito fono, todas essas intervenções tradicionais e não resolveu, aí ela veio, veio para onde? Veio para as constelações, veio para a terapia comigo, e nós fizemos, acho que foram, sei lá, duas ou três sessões, ela se curou totalmente da gagueira, o que que era a memória, a memória dela, daquela gagueira, o antepassado dela, tipo, um tio, avô, foi torturado na guerra, foi, ele era tipo uma autoridade, uma pessoa boa, uma pessoa que falava, não faça isso, não faça aquilo, um conselheiro da comunidade, cortaram a língua dele, para vocês terem ideia, vocês podem imaginar uma coisa dessa? E a pessoa sem língua, o que ela faz? Ela gagueja, porque você precisa da língua, para fazer todo o movimento, é, sonoro, enfim, da fonação, para poder, é, é, enfim, como que a gente fala, transformar em palavras o som, ela não conseguia fazer isso, ela parecia uma pessoa que não tinha língua mesmo, e quando a gente fez a constelação, e eu não sabia que ela tinha essa situação desse antepassado, ela veio em prantos, em prantos, porque naquele momento, ela teve aquele insight, que, digamos, a avó dela contava, quando era criança, de vez em quando, contou, duas vezes, desse antepassado, e dessa situação, e aquilo veio com toda a força, com toda a consciência, ela se curou totalmente, da gagueira, o que que era aquela gagueira? Era um trauma de guerra, que nenhuma intervenção mecanicista, ajudou ela a se curar, porque era um trauma de guerra, que estava na epigenética, no DNA, o corpo da pessoa, vai, a guerra no aparente do aparente, termina, cessa, reconstrói, mas se não reconstrói por dentro, não elabora as energias, não transforma, e os traumas permanecem, o que que a gente vai fazer? fazer terapia, a filha, que era aprovação dos outros, fica triste, chora, claro que é assim, Carol, precisa de fazer constelação, precisa de fazer terapia, quando é que a gente chora, e fica triste, e quer aprovação? Quando a gente está no exílio, será que eu vou ter aprovação, dessas pessoas aqui, que são diferentes de mim, tem um tom de pele diferente, outro idioma, outro lugar, outro hábito, será que elas vão me querer bem, será que elas vão aceitar, ou será que elas vão me matar? Aí fica buscando aceitação, buscando aceitação, porque aceitação significa segurança, viu? Lindo, né? Quem vem à noite na aula, hoje na Masterclass, respondi eu, senta a mão no coração aqui, quem está gostando dessa live, ó, tchik 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 tchik, ai que delícia, uma chuvinha de corações, tem um coraçãozinho aqui, não tem se aperto, tchik 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 tchik, quando mostra esse monte de coração, sabe o que o Instagram faz? Mostra para muito mais pessoas também, que esse conteúdo está sendo relevante, é, olha que delícia, mais de cem pessoas aqui, então venha hoje à noite, para a gente trabalhar mais, sim, quando a gente tem trauma de guerra, quando a gente percebe, que os nossos irmãos estão em perigo, a gente roe unhas, roer unha, uma memória traumática, de guerra, de, de ter, os nossos irmãos em perigo, qual o irmão, mestre? Irmão de irmão mesmo, não é irmão da teoria, é irmão de irmão, irmão, irmão de sangue, irmão de afeto, irmão porque é da minha comunidade, porque eu convivo, porque eu tenho vínculos de afeto, roe unhas é isso, é memória traumática, do meu irmão em perigo, se o meu irmão está em perigo, quem é que está em perigo? Eu, não é só ele que está em perigo, não, imagina, se você, se é uma criança, você tem cinco anos de idade, você vê um cachorro apanhando, você acha que é só o cachorro que está em perigo? É você que está em perigo, porque dentro da nossa mente inconsciente, dentro da nossa natureza de amor, não existe divisão, se o outro está sendo bem tratado, eu me sinto em paz, me sinto amada, curada, se o outro está sendo maltratado, eu também entro num processo de defesa, é isso, a sua mãe não aceita o que, Nil? O que a sua mãe não aceita? O que a sua mãe não aceita, Nil? O que a pessoa não aceita? A Luana, que era aprovação da minha família o tempo todo, eles não sabem quem eu sou, memória de exílio, deve ter orfandade, criança que foi criada com outros povos, com outra gente, é isso, mas a pessoa não tem que aceitar a memória de guerra, Nil? Imagina se você vai falar assim, a minha mãe teria que aceitar, mas a sua mãe não tem que aceitar nada? Você imagina o sofrimento que já é? É uma questão de sobrevivência, muitas vezes rejeitar uma memória, rejeitar um conceito, deixa ela tacar a geladeira, coloca mais coisa ainda dentro da geladeira, é assim que a gente cura também traumas de guerra, coloca tudo que ela quer dentro da geladeira, vocês já leram Poliana? A Poliana, tem um momento da Poliana, da história, é um livro lindo, é um livro constelatório, tem a senhora Emily, que ela é uma insatisfação o tempo todo, o que a Emily, ela aceita a cura sim, Nil? Não fala mal da sua mãe, é você que não está sabendo ajudar a sua mãe a se curar, e isso mesmo, nós adultos somos responsáveis, e nós terapeutas, por ajudar aqueles que vieram antes de nós a se curar, a gente não tem que dar aula de constelação para eles, a gente não tem que enquadrá-los, a gente não tem que educá-los, a gente tem que ter atitudes constelatórias, porque por meio de atitudes constelatórias, eles se curam, sabia? Mas como aceitar a cura, se o tempo todo a gente fica propagando, que é para a pessoa não fazer aquilo? Não, você não faz isso, você tem que se curar, para de fazer isso, mas parar de fazer isso, não significa que curou, gente, o parar de fazer isso, precisa ser uma condição automática, e espontânea, de um movimento constelatório, e por isso que a família, a família próxima, não é o problema da pessoa que carrega a memória traumática, mas é a solução, você pode ser a solução, quando é que você pode ser a solução? Quando você estuda comigo, quando eu te ensino, gostaram agora do que eu falei? É, gente, porque se você não aprende, como é que vai resolver? Tem que estudar, estuda, 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 que resolve, aí você aprende, que nem eu estou falando agora, para de dizer para a sua mãe não assaltar a geladeira, compra uma geladeira maior, mais bonita, coloca ainda mais as coisas que a sua mãe gosta, e coloca umas coisas saudáveis, se ela só gosta de porcarias, você coloca umas coisas, umas iguarias saudáveis também lá na geladeira, e você, a hora que ela salta a geladeira, você vai, e você pega uma outra coisa saudável também, e senta com a sua mãe, fica prosinhando com ela de madrugada, e fala, sabe mãe que é gostoso a gente acordar de madrugada? Ah, sabe o que é bom? E aí filha? Ué, você tá maluca? Você sempre vem me encher o saco para eu fechar a geladeira, dar fragrante? Que nem os guardas do campo de concentração? Filha, filha querida, você que estudou a constelação, não era assim que você fazia? O papel do guarda? O papel do carcereiro? Então, aí hashtag vira chave. Por isso, se você tem, se você se importa, se você se importa com alguém que sofre, você vem para a constelação, você vem para a terapia, porque aí você é o caminho de cura, é a ponte, é a solução para aquela pessoa. Não queira trazer uma pessoa que tá em pleno trauma de guerra para a constelação, não tem jeito, não tem jeito. Ontem eu falava com essa aluna, falei, vai até esse seu familiar que tá com vontade de morrer. Ah, mas eu não posso, porque eu tô também em tratamento, então, falei, escuta, ele tá com vontade de morrer, por quê? Porque tem memória de isolamento, memória de solidão, memória de abandono. Daí você não quer dar o remédio que ele precisa, você quer que ele se cure, mas você não quer fazer o necessário, você quer fazer o que é possível, ficar dentro da sua zona de conforto. Gente, e a vida exige de nós, se você quer ajudar um ente querido que sofre, que nós sofremos também, claro, porque não existe os outros, o que a gente precisa fazer? Curar a gente mesmo e fazer o que é necessário. O que é necessário? Eu vou então até ele, mestre. Já que eu vim te pedir um conselho, mestre, eu vou te honrar, vivenciando esse conselho. Eu vou lá, eu vou abraçá-lo, eu vou fazer massagem reparentalizadora, eu vou dizer pra ele, isso são memórias transgeracionais, você tem razão do que você tá sentindo. Teve muitas pessoas que foram abandonadas no nosso sistema e essas memórias estão atuando sobre você, meu querido. Eu te agradeço, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Vamos lá, vamos no psiquiatra, porque precisa de medicação pra ajudar a acessar essas memórias, dar uma anestesiada no cérebro. Deixa eu fazer massagem reparentalizadora, floral de bar, constelação de modo que vá ativando em si uma energia de pertençamento, de que já cessou, de que transmutou, de que transformou essas energias, aí cura. Entendeu? Aí cura, meus amores, cura totalmente. Todo sofrimento tem cura. Até os sofrimentos oriundos de situações extremas. até esses, porque Deus gosta que nós sejamos felizes, prósperos e saudáveis. E nós somos milagres. Deus derrama milagres todos os dias sobre nós. E uma das formas, um dos caminhos é por meio da ciência, por meio do conhecimento, que esses milagres chegam pras nossas vidas. Um abraço feliz, um abraço florido e nos encontramos à noite, às 19 horas, na nossa sala azul da Escola Real. Até mais, meus amores!